e vem com as funções de dano, mais um Ser, olha o Remy, mais olha a cobertura de Ser, pingando bem, nossa, essa conversão, não tem o melhor score do que esse GP, pois o Downline, a gente sabe que é um movimento um pouco mais pontual, sabe, não é um movimento e cara, é um dash neutral segue, é, olha, novamente, nossa, mas você, agora ele pegou a leitura, porque quis uma opção sempre, nossa, e olha Down, não é um, mano, é, dominando, né, mais um dos, já deixando mais throw, já em kill damage, mais um coge aí, fazendo bonito, nossa, mais um there, downlight desce, oh, volta muito bem, volta muito bem com esse outro air, é throw, mas cara, tendo muita dificuldade de construir qualquer tipo de dano, não é, oh, nossa, agora sim, uh, ousado, interessante, interessante, olha o Gimp, mas galera, apesar de ser um pick novo, cara, ele tá treinando isso desde que eu assisti o Series, sabe, ele sempre, uh, 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 nossa, como surge dano, nossa, tem isso também, Cichinho, Sennestorm em MD5, o Erwin, ele comentando, cara, e é uma coisa muito real, é, nossa, uh, tá vivo, tá vivo, tem um pull, ele volta, hein, olha o there, nossa, mais complicado com esse there, uh, mais neutral air, com ele, desarmado, vai tomar o Aponstar V agora, uh, nossa, Remy, falhou feio nesse Aponstar V, oh, oh, que isso, cara? O de Travis, que retorno, hein, esse start feroz, cara, do Capit, oh, 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 que malícia, oh, que malícia, então a gente larga o EU, acompanha o nosso top 32 até formar o top 8, mais ou menos, daí a gente volta pro EU, e aí sim, a gente volta pra acompanhar o resto do top 8. Uh, ótima dodge, consegue fazer ainda a posição com o downlight Sennestorm, mais um Sennestorm, mais um Sennestorm, deixando o Seagruz armado. Quase finalizando. Uh, Neutron, sigo muito, mais um Sennestorm, pressão, apontou asso. Nossa, o Tito apontou asso, cara, que percebeu. Uh, Sennestorm. Ótimo der, mais um, oh, uuuh. Nossa, ainda Sennestorm consegue voltar facilmente pro stage. Adelaide Nervos com o Sennestorm pra finalizar no conecta. Olha, que é essas conexões? Cara, esse... NOOOOOO! Que se não se... Tá, tem muita coisa ali que dá pra levar um bom, pesado. Não, light C. Cara, como ele volta e como é que estão lá? Nossa. Não, light GP, muito bem aplicado. Não, light GP. Na verdade, mais um. Nossa! De se não light GP, muito. Próximo de kill damage, já pode ser kill damage. Mas olha, vai respondendo, bota pro combo. Olha, consegue fazer pro combo. Esquima muito bem, que lindo que é. O DER, pune muito bem. O que? Faz, faz pro combo. Serviu, serviu. Mais um finaliza também. NOOOOOO! O GP! GP! O GP no gold, meu Deus! Não volta. MEU DEUS! O COSORIX, MANO, PARCERO, MEU DEUS! MEU DEUS DO CÉU, QUE QUE É ISSO? Buscando mais NERS. Nossa. Nossa senhora. O DER. Ótimo, nossa, ele recuperou os bolos, os caras. Cobre com esse DER, mas o COSORIX tem que recobrir ainda. NOOOOOO! NOOOOOO! Vem à frente, pode achar uma Q Option. O COSORIX vai rapidamente minimizando tudo isso, estreitando o jogo. NUTROWARE, formou muito dano. Nossa, mais um CER. NUTROWARE, busco recobre. NUTROWARE, mais um NUTROWARE formando muito dano. NUTROWARE, SADILAD. Cara, é isso. SADILAD. Seis ou sete eu acho. Uh... Sai na frente sobre o Cold Travis. Olha, isso ainda é true no MACHO MAN em específico. Mas mesmo assim pegou a dodge. Cara, a Cold Travis se matou. UGP, foi pontossa. Meu Deus Meu Deus Nossa Como vai buscar Olha isso Olha isso Então um pouco de dificuldade Nossa Você precisa né Bota esse neutral lado já tem um calçom Que praticamente em que o damage vai ser recovery Final Downlight share Muito dano já pega seu machado Ache-se Ser Então mas acho que não matava ele não Nossa O GP Anarmit Chase o Dodge Ser não conectou Gera muito dano Cold Travis também quer trocar pro seu machado Achar que o option Ser Ser Tá encerrado Cold Travis é o campeão do Alton Championship North America Nossa Ótimo Ser Quase finalizando Buscando a confirmação Nise Olha Que que você pensaria Que lindo Nossa Não volta Meu Deus do céu Na moral É que não Cloga-se der Nise Tem recurso Ai meu Deus De novo Que isso Ai meu Deus O dash não muda Independente da speed Que muda Nossa Uh gente Você dá uma de recovery Bonito Fez Opener bridge Depois cancelou Meu Deus do céu Toro pro top 8 E vamos vendo Jogo bem balanceado aqui Ótimo Ser Agora não vai Olha Neutron Sieg Agora sim Slide charge Dá um Sieg Uh Kermit Nossa 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 Dão muito antes Que isso O crosshead Kermit Meu Que opção Boa opção Uh Ótimo DR Mais um DR Fazendo muita pressão Desse com esse GP Não Morto da Sieg Tem a dodge Volta Ecno Olha o Ser Pressão Décimo Não tem como voltar Muito bom Blaze Tenta analisar a situação Botas estão light Fazendo uma excelente cobertura Ótimo Ser O Econ Toss Conectando E a finalização Sobre Sim Nossa DRGP Blaze GP Pra confirmar Mais um Mais um Que isso Que isso Foi seis Pingando demais E o Ser Quase finalizando Ué ponto Olha Mais um Quase finalizando Levando o Viper Talvez pra sua última estoque Olha o DR Olha a ponta É ponta Não volta É o único mapa Que ele conseguiu Ceder Nossa Que pressão de comer Não é mais ceder O cara Recupera totalmente a partida Uoooooo Nossa Faz a suponição Dessa não Sig Nossa O E-Cup O E-Cdownsig Do Zyder Que loucura Que conversão Pegando perto De finalizar Mas ainda não Para mais Que precisa achar Que o Option Nossa Olha o Zyder Olha o Zyder Malício Que se enrolou Entra de Zyder Entrada boa Zyder É uma boa Para voltar Ela é boa Para voltar Nossa Nossa Tá vivo Muito pouco Ótima Tô sentindo Tô sentindo isso Nossa Que visão Vai percender Em espaço O Pavelski Trocando de arma Maravilhosa Mais uma Outro Zyder Pesca se recubre Que que é isso Glasser Com o Zyder Do Lúcio Que a gente sabe Que é um kit De Zyder Que a gente subestima Não Que a gente critica Nossa Olha as leituras Pavelski Quase Demoge Que eu não recubri Nas alturas Outro Zyder Nossa Ele adora Pelo amor de deus Nossa Olha o Zyder Mais um certo Deu apontoso Que Meu Deus Olha o Zyder Olha o Zyder Cara Tava esperando O Zyder Não deu o Zyder Não sei por que Tava esperando Nossa Mais um game Do Zyder Tá lá Nossa Mais um Zyder Olha o game Quase Chegando muito próximo Disso É rapaz GP O que coi Em Bram Cara Não para Olha o GP Que isso Cara O Zyder O Zyder Tô tentando Essa conversão Maliciosa Olha Death Meu Deus Não volta Não volta Não volta Tentou Epontos Epontos Esquiva bem Tranquilo Nossa Epontos Pá Linníssimo detalhe Ó É Ótimo Condicionando Botando o Epontos Olha o Zyder Quase finalizando Epontos Tá um pouco pedindo Isso sabe Muito equilibrado Entre os dois jogadores Olha que approach Do Simple Epontos Ainda assim Não Não vou Mas tá desarmado Simple com seu machado Fazendo epontos É um trocoubo É um trocoubo Tá lá Simple O campeão Do Alton Championship Europa Finalmente Destronando O antigo campeão Eccno É um trocoubo Tchau